Talvez brinque e tudo, mas tem os momentos sérios, né? Então, todo artista de rua como eu sou, tem um pouco de palhaço. Isso faz parte da profissão da rua, porque é o jeito da gente parar as pessoas para começar a olhar uma roda de capoeira e tudo, nós temos isso aí. Mas dentro da nossa concepção, tem coisas seríssimas, como por exemplo, a educação. A educação para mim sempre foi primordial, como já falei, desde o começo aqui. Os meus filhos, graças a Deus, eles não me deram um trabalho nenhum em termos de educação, porque eles já foram protagonistas do próprio esquema de estar acompanhando o pai no show e tudo, o Jean. Eu descobri que ele era pequeno na época, que ele já cantava rap, e o primeiro rap que ele me cantou foi o que tinha um desenho animado, como era o Johnny? Era o Johnny Bravo, lembra? O Johnny Bravo, como era aquele rap do Johnny Bravo? Eu estava dentro do metrô, ele cantou o rap de Johnny Bravo todo dia, eu fiquei olhando assim. O que é isso, mano? Ele falou, papai, é o Johnny Bravo, é o Johnny Bravo. Aí eu disse, canta de novo. Aí ele cantou, cara, aí eu vi que ele cantava rap e eu não sabia que ele cantava rap. Então ele já cantava de tabela, né, mano? Aí como era o Johnny Bravo, Jean? Essa é a história de um cara. Será que eu lembro? Essa é a vida de um cara, de um herói, bem conhecido no pedaço alto, grande e bonitão. Tipo que a garota acha um pão. Tem o seu estilo próprio, só usa calçadinhos e não fica sem os óculos. Detalhe interessante. Acha esse cara muito impressionante. Gosta de malhar de noite e de dia. Paquerar todo tipo de guria. Não sai na frente do espelho. Muito legal. Adora pentear o cabelo. Johnny Bravo. Johnny Bravo, alto astral. E aí, meu irmão? Muito legal. E ele tinha quantos anos? Seis, sete anos ou menos. Era, eram seis anos mais ou menos, não sei o quê. Aí ele começou a treinar, né? Aí eu fiz uma música pra ele, que até falava do... Vento. O vento, né? Aí eu fiz pra ele. E ele foi... E assim, aí teve a crescenda da palavra cantada. Na época, escolheram um moleque que cantasse em cada estado do Brasil. Não, não. Na verdade não era um moleque. Era um personagem, uma pessoa que era importante. O menino. O menino, o homem. O guitarrista. O Endrinho quer falar, gente. Vocês estão demorando muito na apresentação. Essa eu gostei. Vai, fala, fala. Ele dormiu ali, o negócio caiu. Eu acho que ele tomou um cheque. Ou foi choque. Nada? Que isso? E aí, continua da palavra cantada e tal? É, então. Eles pegavam uma pessoa de cada estado pra poder representar o Brasil. Tanto que o nome do álbum era Canções do Brasil, tá ligado? E aí, em São Paulo, cada estado tinha uma representatividade. Tem no YouTube, viu? Tem no YouTube. É utilizado nas escolas até hoje, tá ligado? É, você conhece o vento. Você conhece o vento. E aí, em São Paulo, eu fui contemplado, escolhido como um MC pra cantar o rap, tá ligado? Aí, nesse tempo, ele tinha oito anos, né, mano? Então, sempre teve esse negócio de educação, de tudo dele estar formando. E o Endrinho foi aquele moleque que, de repente, ele veio com tudo, né, cara? Tudo ele fazia antes do tempo. É tanto que, com cinco anos, ele foi na Eliana e ganhou o maior prêmio lá. É que, na verdade, é o normal do ser humano, né, mano? E a evolução. Então, eu acho que ele, quando ele me fez... O cobaia. É, foi a cobaia e ele educou durante a vida, tá ligado? Foi educando durante a vida. O Endrinho, parece que ele já injetou o microchip. Você vai fazendo o teste, vai fazendo o teste. Deixa eu ver como é que cria uma pessoa. O que foi dando errado. Exatamente. O Endrinho, ele já colocou o microchip na hora. Então, o moleque já veio com... Já tava programado. Já tava programado. É, mano, o moleque... Eu fui um Phantom e fui atualizando até os sete. O Endrinho já veio de nove direto, tá ligado? O Endrinho falou o seguinte. Eu tava mostrando pro Endrinho umas bandeiras lá. Essa é do Portugal. Essa daqui é da Polônia. Essa é do Japão. Olha, a do Japão é branca. Esse negócio que tem no meio vermelho, isso quer dizer o sol. É o sol nascente, não sei o quê. E fui mostrando pra ele. Cara, ele tinha uns cinco anos ali, quando eu falei isso. No comecinho dos cinco anos dele. Aí, no outro dia, ele me abriu o negócio. Pai, aqui é Portugal, aqui é Espanha, é Japão. Eu olhei assim e digo, não, é brincadeira, meu. Mas você só apresentou pra ele. Uma vez, uma vez. Foi uma regra, tipo, tô te ensinando aqui. Não, 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 não. E antes disso mesmo, quando eu era bebezinho, mano... Você lembra que a gente dava uma nota de um real? De ponta cabeça, ele virava. A gente tirava e colocava de ponta cabeça, ele virava. Olha que bagulho. E colocava ela em pé, né? Então, ele fazia umas coisas estranhas pra o tamanho dele, né? Eu ensinei as cores pra ele. Como é que eu ensinei as cores pra um neném? Ele pode até não falar. Eu descobri, naquela época, um jeito assim, de pôr uns quatro quadradinhos vermelhos, uns quatro amarelos, uns quatro brancos, uns quatro pretos. E aquilo ali, eu pegava uma amarela e falava... Olha, filho, cor amarela, ó. Igual a minha camisa. Aí mostrava a camisão, o amarelo da camisa. Aí verde, ó, verde, igual a folha. Aí mostrava. E eu fui mostrando pra ele, cara... E numa semana, ele sabia todas as cores, cara. Eu falava, me dá um vermelho. Ele nem sabia falar ainda, ele me dava um vermelho. Isso é o que ele achava, porque quando ele saia da sala, ele falava pra mim, irmão, esquece, esquece. Tá ligado, o pai tá de chato. Isso é verdade, porque eu nem lembro. É verdade, porque eu nem lembro, então é verdade. Se eu era bebê aí, eu não lembro. Caramba, era tipo aqueles bebês lá. Qual que é o desenho dos bebês lá? O pequenino, o chefinho. Não é o chefinho? É, é, o chefinho. Aí eu ia pra padaria, falava pra ele, ó, pão. Aí tinha lá o negócio do pastel, aí tava, ó. Pastel de queijo, ó, queijo. Aí tava lá, queijo. E tudo. Porque até então era só imagem, né, Ví? É, eu vou levando ele com três anos. Essa aí, o menino que foi com três anos. Porque eu tava levando ele pro Ibirapuera. Ele falou uma coisa que eu achei estranho no Ibirapuera, né, meu? Que eu tava andando de bike e ele olhou pra mim assim, com três anos. Olhou pra mim e falou, pai, é incrível. Aí eu digo, nossa. Onde ele já aprendeu essa palavra? Incrível. É, incrível. Você lembra, Andrinho? Não. Pai, é incrível. Aí eu digo, nossa. Aí depois ele dançou. Tem um vídeo, pode procurar na internet. Ele com três anos dançando no Ibirapuera. Dançava pop pra caramba. Isso eu lembro, isso eu lembro. Andrinho B-Boy. Andrinho B-Boy, né? Ele com três anos dançando no Ibirapuera. Cara, ele quebrava, ele dançava. Mas era show ou tipo ele... Não, não. Ele só entrou show. Era um som que tava lá e ele chegou lá. A gente foi passear e aí a gente ia alugar a bike, tá ligado? E a gente alugava num quiosque que era amigo do meu pai. O negão lá, tal, pá. O Maisena. É, o Maisena. E ele tinha umas caixas de som que ficava tocando. Na hora que chegou lá, o Andrinho começou a balançar e o pai também. A galera já começou a fechar, já era. Virou roda de break. Virou roda. Nossa, isso é verdade. Nossa, encheu de gente. E a finalização foi legal também, que é o abrindo espacate. Nossa! Foi demais. Ele era incrível. Isso aí foi uma coisa que veio ao normal com o Andrinho, né, mano? E você viu que a gente tá nos três anos ainda, já foi uns dez minutos, até chegar na faculdade. Não, não. Aí eu não quero nem falar. Ele foi um cara que foi... Ele teve muito problema na escola porque ele questionava os professores. E os professores ficavam com medo, né? E não sabia lidar com ele, né? Então eu tive muito problema com ele por causa disso, né? Porque ele ensinava os professores. É, é. E ele fazia perguntas que os caras não sabiam responder e os caras entravam novas com ele. Os moleques tinham... Porque aqui no Brasil, a educação, ela é preparada. Se você é muito inteligente, fala que você é um... Um nerd. Um nerd. E o negócio é desfazendo. Como se fosse coisa ruim, seu nerd. Olha, eu vou falar a verdade. Isso é uma merda. Isso é falta de educação, de cultura. Porque se o cara é bom, vamos aproveitar ele pra incentivar os outros. E não pros outros contra ele. É isso que às vezes acontece nas escolas. A pressão psicológica era tão grande em cima dele, mano. Que eu lembro que ele chegava em casa às vezes e falava... Chateado, chorando. O que foi, Andrinho? Não, é que eu tirei 9,5 na prova. Nossa, é verdade. Você é louco, tio? Eu com 9,5, eu tava feliz, pastor. Eu passava de ano. Depois eu só fazia aquele cartazinho lá. Porque na pública é o seguinte, né? Eu fazia a primeira prova, a segunda... E tinha um trabalho de recuperação. É, isso mesmo. Não é isso? Não é isso? Se tira 9,5 na primeira... Recuperava. Na segunda prova eu nem ia pra escola pra fazer, era só no trabalho. Tinha trabalho de recuperação que você podia fazer em dupla. Fazer em dupla, acabou. Então, aí...